Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Experiência Caipira É o Luiz falando aqui, estamos aqui no meio do nada aqui ó Uma lavoura de milho dos dois lados e uma estrada de chão Essa estrada liga Sinop a Ipiranga do Norte Aí eu vou estar gravando um pouquinho pra vocês aqui Daqui a pouco a gente vai passar a ponte no rio Telespires E eu vou estar mostrando aí um pouquinho pra vocês Eu vou estar gravando um pouquinho pra vocês E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto